Música Alô meus amigos, boa tarde. Estamos começando a partir de agora o nosso programa Conexão RN pra você. A tela do povo potiguar para esse sábado. Boa tarde pra você que nos assiste em todo o estado do Rio Grande do Norte. Que acompanha o nosso programa através da TV União em todo o estado. O nosso programa de hoje vai contar uma história impressionante de um homem que conseguiu sobreviver graças ao uso de um maçarico. Sabe o que é um maçarico? É utilizado por mecânicos para serviço de soldagem de veículos. Nós vamos contar a história, nós estamos aqui nessa oficina, aqui, vamos contar a história de José Luiz Fernandes Bisneto. Ele tem 55 anos e é bastante conhecido em Caicó como Dedé Mecânico do bairro Castelo Branco em Caicó. Era início da madrugada do dia 25 de julho, mês passado, aqui em Caicó, quando o José Luiz Bisneto, ele sentiu inicialmente um ataque cardia. O coração batia forte e, a princípio, claro, no começo, o que veio na cabeça, um ataque cardíaco. Vou morrer no coração, ele pensou. E o que foi que ele fez para salvar a própria vida? Ele utilizou um maçarico que, repito, é utilizado por mecânicos para o serviço de solda. Aí você deve estar perguntando em casa como é que um homem que acorda de madrugada com taquicardia, o coração batendo forte, e ele tem a ideia de usar um maçarico no seu oficina, que fica na mesma casa onde ele mora, para salvar a própria vida. Você vai saber agora como tudo aconteceu nessa história. Inicialmente, nessa simulação, com a própria vítima, você vai saber mais ou menos como tudo começou na tela do Conexão. Era madrugada de 25 de julho, por volta de meia-noite, quando José Luiz Fernandes Bisneto, 55 anos, acorda com taquicardia. E ele percebe que algo estava diferente. Ele percebe que algo estava diferente. Ele levanta rapidamente. E a primeira coisa que vem na sua cabeça é ele ir para a oficina, porque sabia que ele tinha poucos minutos de vida. Saiu rapidamente do oficina de casa. E saiu correndo em direção ao seu oficina, com o objetivo único de pegar um maçarico. Onde, nessa ferramenta, existe um oxigênio. O que veio na cabeça dele? Utilizar esse oxigênio para tentar respirar. Ele sai rapidamente, entra na oficina, procura um maçarico desesperado, inclusive. Ligue aí a luz, de forma meio desorientada, porque o coração batia muito forte. Era um taquicardia. E ele sentia isso exatamente. Era minutos ou segundos para que ele pudesse pensar, pois a sua vida dependia da sua ação. Dependia da sua ação. Ele pega o maçarico, rapidamente, ele provoca uma tosse proposital, para que ele possa fazer com que o pulmão possa sugar esse oxigênio do maçarico. E utilizando esse maçarico, que é utilizado por ele todos os dias, para o seu trabalho de oficina, é que ele conseguiu sobreviver. Como ele teve essa ideia? Por que ele achou que aquele maçarico, utilizado para soldas, iria salvar a sua vida? E foi dessa forma, que José Luiz Fernandes, mecânico, 55 anos, utilizando um maçarico, máquina utilizada para solda, salvou a sua própria vida. Você acompanhou, portanto, aí, meus amigos, essa simulação desse fato, envolvendo o homem que salvou a sua vida, utilizando, olha só, esse maçarico. E a gente, após o intervalo comercial, a gente vai mostrar, mostra a imagem, como um mecânico, que teve início de uma parada cardíaca, que é um ataque cardíaco, que iria levar à morte, e ele vai contar para a gente, realmente, detalhes, como tudo aconteceu. Esse homem aqui, vai contar já, já, essa história para a gente, aqui do nosso programa, Conexão RN. Não sai daí, eu volto já. Rádiocom falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádiocom, locação e manutenção de radiocomunicação, A Rádiocom em Natal, é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádiocom atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádiocom, ela já está há sete anos no mercado, ok, no segmento de radiocomunicação, e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádiocom. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Wendel, como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa, V2net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes? Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso, hoje temos o call center, atendemos aí 24 horas, e os contatos, no 3417 3837, ou 0800 21 3417, e o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos, e tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417, e ainda o www.v2net.com.br, aqui a sua internet é mais veloz, finalizar, e a mensagem que você deixa em nome da empresa, aí, Wendel, essa empresa aqui em 2015, vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento, a internet 10, a internet mais veloz, é aqui na sua V2net, que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa. Olha, Caduzo, a família V2net, agradece a cada um dos nossos clientes, a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você, que ainda não é cliente V2net, que venha conferir, né, os nossos planos, a sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó, e nas cidades vizinhas, com os nossos representantes. Para mais informações, é só ligar, né, repetindo o número de contato aí, é o 3417 3837, e o 0800 281 3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel. Tá aí a mensagem. Aqui, V2net, a sua internet é mais veloz. Alô, vocês! Estou de volta aqui na Casa Belém Maremança, no grande feirão de tanquinhos, semana do tanquinho. Casa Belém Maremança, você vai encontrar a economia para a cidade. Vamos lá olhar. Tanquinho Vank, de 4 kg. Esse aqui é ideal para estudante que mora fora, né? 4 kg de capacidade. Vamos conferir aqui. Esse aqui é o Vank de 10 kg, né? Veja só o diferencial desse tanquinho. Aqui você coloca o sabão em pó. Sabão líquido, amaciante e o melhor de todos. Você escolhe para onde a água vai correr, né? Para o sabão em pó, ou para o amaciante, ou para o sabão líquido. Para poder dissolver melhor. Na hora da lavagem. E esse aqui, como vocês já conhecem, é o tanquinho Arno Intense de 10 kg, campeão de vendas, né? Chegou também em nossos depósitos aí. Uma grande promoção. E a maior novidade de todas é a nova linha Color Mark de tanquinho. Supercapacidade, né? Esse aqui é o de 12 kg. Muito mais praticidade, muito mais eficiência, né? Eu recomendo esse tanquinho para vocês. Veja só aqui a capacidade dele. Lá, você está vendo o nível de água. De acordo com o nível de água que você usar aqui, vai usar também o nível de sabão aqui, ó. Então, bem fácil de usar. E para fechar com chave de ouro, está aqui a Color Mark de 13 kg, né? Ideal para lavar edredom, como diz aqui, ó. Turbo edredom. O sistema de saída de água também, ó. É na mão. Quem controla é você, ó. E o melhor de todos, venha ver aqui a capacidade desse tanquinho, ó. 13 kg. Isso mesmo. A capacidade desse tanquinho, ela lava 26 toalhas de uma vez só em uma lavagem. E o melhor de todos, com a economia de 0,09, né? Ela é letra A na economia. Então, essas 26 toalhas de uma vez só, você lava com mais ou menos aí, transformando 0,09 kg de energia, 10 centavos na lavagem. Já pensou você fazer 10 lavagens nessa máquina, nesse tanquinho da Color Mark, e gastar apenas 1 real de energia? Então, é isso aí. Você só encontra essas praticidades, economia e preços baixos, aqui na Casa Bela e Maré Mansa. É de casa! É da gente! Voltamos com o nosso programa, Conexão RN na tela do Povo Potiguar, e você aí, na tela, ligado com esse fato inusitado que aconteceu aqui em Caicó, envolvendo um mecânico que salvou a sua própria vida utilizando maçarico. Repito, ferramenta utilizada para soldas no ferro, em veículos, etc. Mas ele teve a ideia de salvar a sua vida usando esse maçarico. Já, já, para a gente, essa entrevista aí com o José Luiz Fernandes Bidinetto, 55 anos, Dedé da Oficina, como é conhecido no bairro Zona Leste, digo, aqui em Caicó, no bairro Castelo Branco. Mas eu quero lembrar para você que hoje teremos aí o circo do Marcos Frota, hoje sábado, teremos o circo do Marcos Frota, hoje, daqui a pouco, vamos trazer uma entrevista lá no circo do Marcos Frota para trazer essa emoção do circo. Hoje à noite, tem espetáculo a partir de 21 horas, o ator da Globo, Marcos Frota, com seu circo. A gente faz uma visita instantes aqui no programa ao circo do Marcos Frota. Você acompanha já, já, para a gente aqui no programa Conexão RL. E agora, vamos conversar com ele, com José Luiz Fernandes, Viginete, 55 anos, vem para cá, está trabalhando, inclusive, vamos atrapalhar o trabalho dele aqui, olha só, está utilizando aquele mesmo maçarico que salvou, esse bendito maçarico que salvou a vida desse homem que estaria, Deus me livre agora, sepultado, né, porque ele não dava tempo de chegar no hospital, era um ataque cardíaco, o coração batia forte, né, e ele não havia forma de, ele sabia que ia morrer, ele percebia, ele sentia isso, ele sentia, no seu corpo, a cada segundo que passava, a vida se esvaindo, né, a cada segundo que passava, ele percebia que a sua vida, ali, era questão de minutos, porque faltou, além da taquicardia, faltou respiração, o pulmão deixou de, de fazer a sua função, de respirar, e ele vai contar para a gente essa história. vamos atrapalhar um pouquinho o serviço dele, está com o maçarico, vamos desligar o maçarico um pouquinho, para evitar algum acidente, olha aí, pode ficar com esse maçarico, vem para cá, pode subir um pouquinho, é, José Bisneto, José Luiz Fernandes, ceder da oficina, ceder da oficina, e também dizer que você é um homem muito inteligente, né, e dizer que pela sua inteligência, você salvou a sua vida, conta para a gente como foi isso aí, como é que você teve a ideia de usar esse maçarico, olha só, o maçarico está querendo falar, inclusive, aí, deixei ele, deixei ele fechar lá a mangueira, né, e a gente, está aí, o maçarico quis falar alguma coisa, né, ele quis, ele quis dar o recado aí, tudo começou, vamos lá então, tudo começou, Carlos, quando, é, eu estava dormindo, só que eu tinha comido muita coisa salgada, azeitona, muita coisa salgada, aí, foi meia noite, eu acordei, e foi de repente, o coração parecia que, por lá fora, tinha balançado a camisa, muito agitado mesmo o coração, aí eu logo imaginei, quando eu comecei a sentir os entusos, a torcia, aí começou a faltar o, o, a respiração, aí de repente, o que me salvou também, foi porque ele não tinha nem um carro, nem um transporte na hora, para me levar para o hospital, que, ia ser, ao contrário, no lugar de, se, de, uma falta de um transporte, é, poderia, a pessoa falecer, porque não tinha um transporte para ser atendido, socorrido, o meu foi diferente, se tivesse, eu tinha morrido, porque, não dava tempo, eu chegar no hospital vivo, porque, faltou a inspiração, o pulmão parou, aí, eu me lembrei de um maçarico, o oxigênio, o oxigênio aí, me lembrei de um maçarico, corri na alcina, quando, eu tentava abrir a porta, e não estava conseguindo iniciar a chave, na, na, na porta, na fechadura, aí, ali, eu disse, pô, minha vida acabou aqui, porque eu não vou conseguir abrir, pronto, vou morrer aqui mesmo, aí, eu consegui abrir, corri para a alcina, abri o oxigênio, do maçarico, que são dois gases aqui, um mata e outro cura, é o acetileno, mostra aí, qual é? o vermelho, é o acetileno, e o verde, o verde é o oxigênio, o, aí, eu abri o sal, o oxigênio do maçarico, aí, como eu não conseguia, quando eu não conseguia, é, respirar, eu provoquei a tosse, comecei a tosse, provocando a tosse, porque quando eu tossia, o diafragma comprimia o pulmão, e quando eu soltava, ele tinha que puxar o oxigênio, aí, eu consegui respirar, aí, quando foi com pouco tempo, começou o pior, e começou a provocar um edema pulmonar, porque o edema pulmonar, o oxigênio puro, a gente não pode respirar o oxigênio puro, tem que passar por alto, tem que ter umidade, tem que ter umidade, aí, eu me lembrei da umidade do ar, começou aquele, aquela secreção, que você conhece o edema pulmonar, você morre afogado, sem estar dentro da água, porque aquela secreção, aí, eu, afastei o maçarico, e comecei a respirar, a distância, que era para, me lembrei da umidade do ar, aí, eu respirava o oxigênio, com a umidade do ar, foi o que, contornou a situação, você sentiu melhor, foi, aí, não, eu senti depois, agora, interessante, essa aqui é interessante, uma coisa, eu, à beira da morte, mas eu tive que rir, porque, eu passo o dia todinho, eu, eu acendo esse maçarico, com esse isqueiro aqui, aí, eu abro o acetileno, aí, eu uso o isqueiro assim, para acender o maçarico, eu uso o acetileno, para acender o maçarico, não é, aí, o que acontece, eu acostumado, o dia todo, ensalgando, quase acendia, aí, não, eu acostumado, o dia todo ensalgando, toda vez que eu ia botar, o oxigênio no nariz, aí, eu, eu fui pegando o isqueiro, aí, minha esposa disse, mas, olha o Luiz, para que esse isqueiro, porque eu acostumado, todo dia, de vez em quando, o maçarico acender, aí, eu estava deitado aqui, nessa posição aqui, eu deitado, tomando o oxigênio, aí, quando eu fechei o oxigênio, aí, começou a pesar de novo, a respiração, ele disse, não, vou tomar mais um pouquinho de oxigênio, quando eu fui assim, para abrir o oxigênio, para botar no nariz, eu fui lá, eu peguei no isqueiro, aí, eu ia ter, e, à beira da morte, mas, eu tive que ir, comigo mesmo. Ok, José Luiz Fernandes, bisneto, mecânico, o que isso mudou na sua vida, depois que você, que você, teve o quadro, quase, perdendo a sua vida, né, e, esse maçarico, salvou a sua vida, pela sua inteligência, pela sua, pela sua ação, naquilo, isso mudou alguma coisa, na sua vida? Mudou, mudou, porque, aí, é uma nova vida, minha vida, terminou, como se fosse um ciclo da minha vida, terminou ali, e começou o outro, é uma nova vida, a gente, a gente, agora, começa a dar valor, saber o valor, que tem a vida, a pessoa tem que se cuidar, cuidar da saúde, porque a gente só sabe o valor que tem, quando está perdendo ela. E naquele momento, eu acredito que passa um filme, família, vida, filhos, É, agora, é interessante, já duas vezes, que eu estive à beira da morte, e a gente, uma coisa eu sei, a gente se conforma, a gente se desespera, e no momento, que você está consciente, que vai morrer, você se conforma, e fica curioso, para saber como é. Meio que aceitando, essa situação toda, né? É, fica curioso, para saber como é, que vai acontecer a morte, mas a gente se conforma. Aí você lutou, lutou até, não partir para um outro lado, né? É, eu usei a inteligência, como um monte de amigo meu, né, que cai com, me chamam de um mestre, né? Um mestre, tem autoridades e tudo, que tem muito, apreço a minha pessoa, e me chamam de um mestre. Ok, então, parabéns pela sua ação, que bom que você está contando, essa história aí, para a gente, está vivo, né? E a gente torce que você, possa realmente mudar de vida, e procurar, também servir como exemplo, para cuidar também da saúde. É, é um exemplo, a gente só sabe o valor, quando está perdendo, a vida, a gente sabe o valor que ela tem. Muito bem, conversamos com José Luiz Fernandes, bisneto, 55 anos, dedé mecânico, que mora aqui em Caicó, e que salvou a sua vida, utilizando essa ferramenta aqui, ó, esse maçarico, foi que salvou a vida do mecânico, que contou para a gente, essa história toda, na madrugada do dia 25 de julho, aqui em Caicó. Intervalo, eu volto já aqui no programa, após essa história impressionante, com esse Caicóense, eu volto já, já após o intervalo do programa, já trazendo as emoções, hoje sábado, do circo do ator Marcos Frota, em Caicó, volto já após o intervalo. Rádio Com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção, de equipamentos, de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex, de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo, com as necessidades, da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção, de radiocomunicação, Rua Jaro de Noco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com, em Natal, é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios, proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todas. A Rádio Com, ela já está há sete anos, no mercado, ok, no segmento de radiocomunicação, e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho, que já é reconhecido, em determinadas áreas, no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, dentro de... até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que essa... divulgar essa marca Rádio Com. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente, cumprimenta nossos telespectadores, internautas, também do nosso blog. como as pessoas devem fazer, qual os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação, muitas vezes, quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso, hoje, hoje temos o call center, atendemos aí 24 horas, e os contatos, né, no 3417 3837, ou 0800 21 3417, e o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né, todos os contatos, e, tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417, e ainda o www.v2net.com.br, aqui a sua internet é mais veloz, finalizar, e a mensagem que você deixa em nome da empresa aí, Wendell, essa empresa aqui em 2015, vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento, a internet 10, a internet mais veloz, é aqui na sua V2Net, que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa. Olha, Caduzo, a família V2Net agradece a cada um, dos nossos clientes, a preferência, e, acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir, né, os nossos planos, a sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó, e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações, é só ligar, né, repetindo o número de contato aí, é o 3417-3837, e o 0800-281-3417, que é gratuito. Não esqueça, que o nosso site tem todas essas informações, e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando, que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel. Está aí a mensagem, aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. Alô vocês, estou de volta aqui na Casa Belém Maremança, no grande feirão de tanquinhos, semana do tanquinho, Casa Belém Maremança, você vai encontrar a economia para a cidade. Vamos lá olhar. Tanquinho Vank, de 4 kg, esse aqui é ideal para estudante que mora fora, 4 kg de capacidade. Vamos conferir aqui, esse aqui é o Vank de 10 kg, né, veja só o diferencial desse tanquinho, aqui você coloca o sabão em pó, sabão líquido, amaciante, e o melhor de todos, você escolhe para onde a água, vai correr, né, para o sabão em pó, ou para o amaciante, ou para o sabão líquido, para poder dissolver melhor, na hora da lavagem. E esse aqui, como vocês já conhecem, é o tanquinho Arno Intense, de 10 kg, campeão de vendas, né, chegou também em nossos depósitos aí, uma grande promoção. E a maior novidade de todas, é a nova linha Color Mark, de tanquinho, super capacidade, né, esse aqui é o de 12 kg, muito mais praticidade, muito mais eficiência, né, eu recomendo esse tanquinho para vocês, veja só aqui, a capacidade dele. Lá, você está vendo o nível de água, de acordo com o nível de água, que você usar aqui, vai usar também o nível de sabão aqui, então, bem fácil de usar. E para fechar com chave de ouro, está aqui a Color Mark, de 13 kg, né, ideal para lavar edredom, como diz aqui, turbo edredom, sistema de saída de água também, ó, é na mão, quem controla é você, ó, e o melhor de todos, venha ver aqui a capacidade desse tanquinho, 13 kg, isso mesmo, a capacidade desse tanquinho, ela lava 26 toalhas de uma vez só, em uma lavagem, e o melhor de todos, com a economia, de 0,09, né, ela é letra A na economia, então, essas 26 toalhas de uma vez só, você lava, com, mais ou menos aí, transformando 0,09 kg de energia, 10 centavos na lavagem, já pensou você fazer 10 lavagens nessa máquina, nesse tanquinho da Color Mark, e gastar apenas 1 real de energia, então, é isso aí, você só encontra essas praticidades, economia e preços baixos, aqui na Casa Bela e Maré Mança, é de casa, é da gente! Voltamos com o nosso programa, Conexão RN, na tela do povo portuguai, estamos aqui, nesse momento, como já anunciei agora há pouco, no círculo do Marcos Frota, que saiu ontem, sexta-feira, aqui em Caicó, e hoje acontece, sábado, mais um grande espetáculo, a horário de hoje, 15, 18 e 21 horas, o círculo do Marcos Frota, do ator Marcos Frota, como mostra a imagem aqui, esse cara aqui, o ator, conhecidíssimo, em todo o Brasil, e, percorre o Nordeste, e aqui em Caicó, não é diferente, vem para cá, vamos para cá a gente caminhar aqui, exatamente, e a gente traz para aqui, olha só, esse é o Marcos Frota, Circo Show, não é Marcos Frota, Circo Show, onde está armado aqui, na cidade de Caicó, um espetáculo muito bacana, e você vai conferir agora, o nosso Conexão RN, um pouquinho desse espetáculo, confira agora, na tela da Conexão, do Marcos Frota, um espetáculo... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Partidas do meio-dia Aqui na TV União com mais um programa Conexão RN Boa tarde a todos, tchau, tchau